Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Doggy Vim trazer pra você um vídeo aí pra te ensinar e te ajudar a atualizar e a baixar o seu Lost Ark aí Eu tava com um problema ontem, não tava conseguindo baixar de jeito nenhum, tá? Precisou de fazer alguns procedimentos na Steam e na internet, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, ativa o sininho aí pra você não perder nossas lives E, meu bom, você vai ter que vir aqui no seu horário do computador, tá? No seu relógio e colocar ele sincronizado igualzinho o horário de Brasília, tá? Não sei porquê, mas é isso que tem que fazer, tá? Primeiramente eu tava colocando no horário do Japão Tinha dado, mas depois travou de novo, tá? Não coloque no horário do Japão, coloque no horário de Brasília sincronizado online, tá? Como se fosse um relógio da internet Você vem aqui, ó Abre seu Google e vou colocar horário de Brasília agora É que tem um sistema de segurança na Steam Que ele só aceita fazer download, né? De lançamentos com computadores sincronizado com o horário da internet, tá? Então, ó Horário de Brasília agora, tá vendo? Beleza, aí, ó 10h39 e 10h39, tá vendo lá? Pra você acertar esse relógio aqui, ó Não adianta vir sincronizar automaticamente, tá? Você vai clicar nessa bandeirinha do lado aqui Vai aqui, ó Todas as configurações Botão esquerdo, tá? Selecionar Vem aqui em Hora e Idioma Vem em Data, Hora E vem aqui, ó Qualquer um desses de cima que você alterar aqui Vamos pôr E... Definir Fuso Fuso horário automaticamente Desativa 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 lá em cima De definir De definir o horário automaticamente Vem aqui em Alterar E coloca o horário de agora, tá? Ó, igualzinho lá no Google Mano, de preferência até o segundo se puder Tá? Beleza Vem aqui, altera Volta aqui Pra Sincronizar o horário de novo Tá? Beleza O que você vai fazer agora? Sincronizou, beleza Voltou ao normal Você vai vir Aqui no seu Lost Ark Aperta com o botão direito Vai em Propriedades Vai em Arquivos Locais E você vai verificar a integridade dos arquivos Tá? Beleza Assim que você clicar em Verificar a integridade dos arquivos Ele vai começar a atualizar Mas você não deixa Você pausa ele Você vem aqui na Steam Vai em Configurações Vai em Downloads Limpar dado de download Tá? Beleza Limpou o dado de download Vai reiniciar a Steam de novo Tá? Assim que reiniciar a Steam de novo Calma Você vai colocar Aqui na região de download Você vai colocar mais próximo da sua cidade Se você mora no Rio de Janeiro Coloca no Rio Se você mora em São Paulo Coloca em São Paulo Se você mora perto de Porto Alegre Coloca perto de Porto Alegre Se você mora perto de Brasília Coloca perto de Brasília Tá? O mais perto que você puder Tá? Beleza No meu caso aqui Eu moro em Minas Então eu considero que é mais perto de São Paulo Então ó Você vem aqui Aperta OK E vai reiniciar a Steam de novo Tá? Aí sim Vai começar a baixar o seu Lost Ark Entendeu? Qualquer coisa você pode comentar aí embaixo Tá? Pode me perguntar qualquer coisa nos comentários aí Que se eu puder te ajudar com algum vídeo Pra te ajudar a corrigir algum problema técnico do Lost Ark aí Pode comentar Ativa seu sininho pra você não perder nossas lives Está bom Que vão acontecer aqui de Lost Ark Sempre no canal na parte da tarde Beleza? Muito obrigado Te vejo Nas lives aí Meus bons Tchau